Sim, olá, criaturas tartarugas. Eu lhes trouxe comida. Que coisa terrível eu fiz na vida passada para que essa maldição recaia sobre mim. Não! Enquanto eu assistia vocês quatro continuarem a crescer, eu me perguntava o que se tornariam. E se haveria um lugar seguro para nós nesse mundo. Ah! Ah! Nós temos que deixar esse lugar, é muito perigoso. Temos que achar um outro esconderijo. Não! Comida, agora não. Temos que ir. Silêncio. Olhem para mim. Nunca sejam ouvidos. Nunca sejam vistos. O Krang fez todos os Krang rescanearem o setor da cidade. Os Krang acharão os mutantes rapidamente. O Krang acharão. O Krang acharão. O Krang acharam. O Krang acharão. Nenho! Ah! 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 Cuidado aí, Tony! Cuidado! Ah! Fala sério! Ai, para com isso! Para! Me solta! Te peguei! Não, não, não! Relaxa! Somos os mocinhos! Tá tudo bem! Não! Opa! Desculpa! Cuidado! Estão fugindo! Pegaram a garota! Você me cutucou com a sua espada! Tá, eu ia saber que você ia aparecer bem na minha frente! Ai! Acha que é durão, hein? Você acha que é durão o suficiente para me encarar desse jeito? Ah! 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 Entendi! Tudo bem! Para trás! O que é isso? Esse cara não está legal. Eu acho melhor a gente desistir. O cara não vai aparecer. Temos que ser pacientes. Não. Você tem que pensar num plano melhor. Porque nós quatro vamos ficar esperando aqui, fazendo nada. Eu estou me divertindo. Isso não faz sentido. Tem certeza disso, Rafa? Ele acabou de aparecer, não foi? Eu devia ter reclamado há duas horas. Senhores, tem um plano corajoso e ousado. Não há tempo para hesitação. Minhas ordens devem ser seguidas, sem perguntas. Não, galera. Galera, espera. Tá legal, amigo. Podemos fazer isso do jeito fácil. Ou, como eu prefiro, do jeito difícil. É, pensa direitinho. Nós somos quatro e você é só um. O que vai fazer? Você tinha que perguntar. O cara vai fugir de novo. Não vai, não. Não vai, não. Ah! Chegamos a algum lugar. Eu não faço ideia do que isso quer dizer. Vocês vão por trás. Por que ele não disse antes? Vão chegar a qualquer momento. Crang, aqueles que virão para este lugar virão mesmo para este lugar? Eu não tenho essa informação, Crang. Eu vou perguntar para o Crang se ele tem a resposta. Por acaso, você sabe se aqueles que vêm para este lugar já estão perto deste lugar, Crang? São as tartarugas! Chamem-os de tartarugas! As tartarugas estão aqui! Vamos pegá-los! Uh-oh! Doni, vai lá! Uh-oh! 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 Qual é o plano mesmo, Chef? Rafa, eu estou trabalhando neles. Olhe, os canais de força. É mesmo falar sobre isso de novo? Perfeito. Rafa, Mickey. Ah, que bom. Por um momento, eu jurava que isso aqui ia ser moleza. Se segura aí, eu estou com você. Você está bem? Papai. Mas o que estão fazendo? Estão levando eles direto para o gerador de força. Essa é uma tremenda de uma burrice. Ou é brilhante. Ou é os dois. Você não me pega, erva fedida. E aí, você vai ficar legal? Eu acho que sim. A minha tia disse que eu posso ficar aqui o quanto eu quiser. Mas vou ficar muito melhor quando achar os monstros que levaram o meu pai. A polícia não vai ajudar? É engraçado. Quando você diz que seu pai foi sequestrado por cérebros alienígenas em corpos de robôs... Sabe, eles não te levam muito a sério. Eu entendo você. Olha, April. Eu prometo que nós não vamos descansar até achar o seu pai. Não vamos? Não. Não vamos. Valeu. Mas essa briga não é de vocês. Ah, é. É nossa sim. Temos que afastar essa coisa das pessoas. Você já era, Mega Destruidor? É, Mega Destruidor! Ah, é. Ah! 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 É! É muito mais legal que videogame! Preparando mais explosivos! Fogo! 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 Agora piorou! Como é que a gente para essa coisa? E como é que eu vou saber? O Mickey quer um fã de Kaidu. Onde é que ele está? Cowabunga! Mickey, eu não acredito. Fui a caixa! Agora é nossa chance de destruir essa coisa. Fogo! O jeito mais épico! Foi demais! E nós até capturamos a minhoca cerebral. Não foi um dia ruim, afinal. Peguei. Rendam-se e os humanos estão livres. Eu prometo. Esqueçam, não confiamos em vocês. Vocês não têm escolha. Em 5 segundos vou acabar consumando, se não se enterem. 4... 3... 2... 1... Certo. Não os machuquem. Vamos conversar de novo. Como nós chamamos vocês agora? Precisam de nomes mutantes. E acontece que eu sou muito fera em dar nome às coisas. Que tal... Toicinho e queijo frito com molho? Sim, sim. Os nomes não são bons. Que tal... Confete e pimentinha? Sim. Lombinho defumado? Sim. Então, que tal... Bebop Rocksteady. É isso que você faz? Dar nome aos inimigos aleatoriamente baseado em coisas que vê ao redor? Não são tão ruins. Até gostei de Rocksteady. Você acha que engana meus óculos, filho? Eu te vi a um quilômetro. Aí, ô grandalhão. Quer um pouco de retromutagênico? Apareçam seus fracotes. Venha nos pegar, Rocksteady. Ei, Rocksteady. Tá procurando um pouco de retromutagênico? Todos a bordo da Montanha Tertaruga. Não! 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 Ah! Aí vem ele! Essa coisa não anda mais rápido? Ah! 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 Toma, gregão! Miki! Vai me dar o retro-motagerico agora! Aparece, porcão! Aparece logo! O nome dele é Bibo! Meu nome não é Bibo! Tartarugas, me dê o retro-motagerico! Coloque ele no chão primeiro! Eu não confio em você! Dei o seu palavra, guitarra! Você tem a minha palavra! Valeu, irmão! Retro-motagerico agora! Você quer? Pegue! Não! Deu sua palavra! Ai, deu mão! Ai, não! Aê, cabeção! Mulher caixão! Onde está? Onde está? Cadê? Onde está? Escolheu a noite errada para brincar comigo, garota! Está todo mundo bem? Acho que torci uma perna ou as duas! Não tente me impedir, Léo! Eu quero ir com você! Como? Tem razão! O Destruidor nunca vai parar de nos caçar! O único meio de ficarmos seguros é acabando com ele! Passei a minha vida inteira buscando vingança! Não posso permitir que arrisque a sua vida! Me deixe ajudar! Desculpe, Léo! Isso acaba hoje! Menina boba, eu ensinei tudo o que sabe! Você não tem surpresas para mim! Isso já foi longe de nós! Nem sinal das tartarugas! Não devem estar muito longe! Leve-a para o Stockman! É hora de começar o experimento! Bem-vindo, meu velho amigo! Deixe minha filha ir! Você pode resgatá-la! Se puder! Isso! Lute comigo, rato! Segura aí, carai! Valeu! Leonardo! Miwa! Calrae! 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 Minha filha! Minha filha! Não, meu laboratório. Você, Hamato Yoshi. Você fez isso. Não! Mestre Destruidor, temos que ir. Me deixa. Splinter sofrerá pelo que aconteceu hoje. O senhor venceu. Venci. Eu vou vingá-la, minha filha. Nós temos que sair daqui. Não, senhor Karai. Karai, você tem que me ouvir. Nós temos que ir. Filha, por favor. Pai? Espera. Calma, Rafa. Chega. Eu estou vendo bem agora. É tudo culpa minha. Devia ter lhe impedido quando tive chance. Sinto muito, Sensei. Sensei? Vamos para casa, meus filhos. Pode fazer um retromutagênico para Karai, não pode? Eu não sei, Mickey. Espero que sim. Eu não sei.